Olá, vereadora Janaína Lima. Estamos fazendo esse vídeo para alertá-la que estamos enviando um ofício a Vossa Excelência com referência a doadores de campanha dessa gestão. Em fazemos gabinetes da vereadora Juliana Cardoso, Toninho Vespoli, Alfredinho e José Polis Neto. Vamos divulgar os nomes de cada um assessor que fez doação. O nome, a matrícula e quanto foi doado. Vossa Excelência sabe que comissionado não pode fazer doação de campanha, proibido por lei eleitoral. Esperamos que dessa vez Vossa Excelência tome as providências necessárias para o caso. Faça a sua parte.